Fala viajantes, eu sou o Lucas Estrema e esse aqui é o meu canal No vídeo de hoje eu vim fazer uma coisa extremamente diferente Extrema, mas sim, é extremo ao extremo Eu vim até a Bravo Aviation School O que é a Bravo Aviation School? É uma escola de aviação, exatamente isso que vocês estão pensando Eu vim até aqui, na verdade eu não sei direito Eu tô pensando em fazer um curso de piloto Tô achando que eu vou virar piloto de avião O que vocês acham? Vocês aprovam? Vocês não aprovam? Aí se não aprovam o problema é de vocês Porque já tá tudo certo, já aceitei com eles Isso vai acontecer, tá bom? E eu vim aqui conhecer a escola, saber como é que funciona O que eu vou ter que fazer, se eu vou ter que estudar Ou se eu só chegar lá e pegar o avião e sair pilotando, entendeu? Ah, eu sento lá e... Não, não é assim Então, bora que você vim... Ih, tá um tempo feio, tá chovendo Então acho que não sei se eu vou conseguir decolar Mas você assistir até o final, você vai saber Gente, deixa eu dirigir com as duas mãos, tchau! Ah, tô chegando aqui, ó E tá cheio... Eu já vim direto no hangar aqui Tá cheio de avião, olha isso aqui Olha isso aqui, meu filho Olha isso aqui, quanto avião, que da hora Não sei o que avião é aqui, não sei o nome de modelo nenhum Mas eu vou aprender Porque a ideia é essa, a ideia é aprender Isso num banheiro, aí depois vou procurar o Ariel Porque é o Ariel que ia me mostrar os paranóis aqui, gente Deixa eu fazer cheio O que tá rolando, olha? Tá todo mundo concentrado Tomar uma gravação, o que que é? Só tomar concentrado, e olha lá Olha lá Amor, assim que a gente não acostume na gravação, gente Olha lá Olha lá Olha só, pronto, já fui no banheiro, agora vamos ver o que tem aqui, ó Eles têm uma garagem imensa Olha só quantos aviões Acho que é uma gravação mesmo que eu tava rolando Tem uma câmera aqui Não tá terminando? Ah, encontrei Esse cidadão aqui, ó Tô fazendo um tour pela escola Depois eu vim Aqui eu tô batendo um papojo Depois eu vim com mais calma e vou mostrar pra vocês Mas aqui é uma das salas É uma sala só ou não? Não, são três salas de aulas Tem três salas, tem outra aí? Aqui é um hangar que a gente acabou de passar E aqui é outra sala de aulas Então, aqui eu quero avançar Que a gente mais fica aqui, por quê? A gente montou a sapateleira Que da hora Vários instrumentos Porque a teoria é complicada Então a teoria Você tá ali, no outro livro Lendo muito A gente trouxe um pouquinho Pra os alunos terem alguma coisa Ah, já aprendi minha primeira curiosidade da vida Quanto é, Léo? O que acontece aqui? Então, quando você pousa a aeronave Já com os freios acionados A roda, ela acontece isso com o pneu Isso aqui é pra você que não foi na aula Você que pisa Pisa no... Pisa não Você que freia pisando o piso, ó Você perde o pneu Aí depois a galera da manutenção, ó Fica braço Eles vão gostar muito Pode falar, pode falar Que é sala de navegação Essa aqui é sala de navegação Então a gente usa pra transferir as navegações Estudar, tem um todo o material de apoio a voo aqui Fazer usar a linha de dinosser Esses daqui são os paneles das nossas aeronaves mesmo Que dano, né? É o chateliste Eu vou ter que estudar tudo isso aqui? Não, isso aí vai te assinar os voos Graças a Deus Você não vai precisar decorá-los Ufa Então, você se orienta em voo visual por essa carta Então você traça a sua navegação Seu comum magnético E vai se orientando por aqui As rodovias Torres de alta tensão Tudo tem aqui Rios, riachos Tudo tem na carta Vá aqui Ah, gente Melhor escola da vida Saiam do prédio antes de postar no Facebook Pode ser coisa susta aqui, né, Ariel? Talvez Ó, pros viajantes que estão É... Estigados aí, ó Tem um simulador imenso Que eu vou entrar aqui, ó E eu vou fazer muito o quê? Simulação Porque ele é um simulador É o que a gente faz dentro dele É o seu voo IFR O procedimento de voo IFR O que é IFR? IFR é o seu voo por instrumento Quando você tem restrição de visibilidade Entendi Você voa IFR Caramba Ou até mesmo Independente do lugar Eu não entendo nada disso aqui Mas voo entender Vai entender Vou aprender um dia Em breve O outro vídeo da Ju Agora a gente vai dar um rolê aqui Pelo hangar Depois vovinho Vou mostrar mais detalhes Mas só pra vocês terem uma ideia Dos aviões que eles têm por aqui Que são muitos Quem passou aqui esses tempos Foi a Ju? Foi a Ju Helps Ela veio aqui com a gente também Gravou alguns vídeos Fazendo aí um conteúdo bem bacana Pra os viajantes E segundo ele Esse foi a favorita da Ju Helps Não Qual que foi? É o Tecna É esse aqui? É Você vê que Ju não é bomba nem nada Já escolheu que cabe mais gente É pra levar a família inteira pra viajar Tá vendo? Você acha que ela escolheu o quê? O teco teco de um lugar? Não Aqui ó Tchau 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 Tchau